Imagina a seguinte situação, você tá de boa, tranquilão, curtindo as merecidas férias, de repente a empresa, o patrão, enfim, o aquele povo chato te liga e diz que você tem que voltar a trabalhar. Não tem trabalho ruim senhora, ruim é ter que trabalhar. E olha, você estava de férias, mas com direito adquirido, inclusive já exercendo, tomando sua água de coco, uma mulherada ali e tal. A pergunta é, a empresa ela pode ou não pode realmente interromper as férias do empregado? Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então acompanha o vídeo de hoje, já deixa aquele like maroto pra mim, aquele gostei, inscreva-se no canal, ativa o sininho, faz tudo o manual do bom inscrito. E eu seguindo o manual do bom youtuber, vou dar as dicas do vídeo pra você. Bom, vamos começar falando sobre o direito de férias, que é sim um direito constitucional do trabalhador. Então fica tranquilo, você não é nenhum vagabundo por querer tirar férias. Aliás, vagabundo é aquela pessoa que não quer deixar você tirar férias, claro, depois de passado o prazo. Inclusive, o direito às férias é um direito assegurado de maneira internacional, não é coisa do brasileiro somente. Todo mundo tem que tirar férias. E aí é aquela velha história, né? Você fica sem ir no trabalho, você vai receber o seu dinheiro do mesmo jeito, acrescido ainda de um terço. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que a data que você vai tirar as suas férias é definido pela empresa e nunca por você. Você não pode chegar lá no patrão e falar assim, ah, eu quero tirar férias agora. Não, você pode até sugerir pra empresa, só que a empresa se ela concordar, beleza, se não concordar, ela que vai definir esse período aí. Porém, uma vez definido o período de férias, a empresa não pode mais mexer. Aliás, a empresa não pode exigir serviço nenhum, nem via WhatsApp. Por exemplo, aquela duvidazinha assim, né? Que a empresa tá querendo tirar, fala assim, não, não, eu não vou interromper as suas férias. Eu vou só te mandar um WhatsApp pra você resolver esse probleminha aqui, mas é coisa rápida. Saiba que isso não pode acontecer, nem e-mail, nem telefonema, nem nada. Tem que tirar férias 100%. Sendo assim, caso a empresa exija, obrigue que o trabalhador, mesmo à distância, faça o serviço de maneira remota aí, saiba que não é certo. Então, o empregado pode sim recusar a fazer o serviço e o empregador, né? O patrão tá sujeito a penalidades, né? E tem que tomar cuidado também as empresas que exigem que os empregados trabalhem à distância no período de férias ou que volte antes de cumprir as férias. Caso o empregado denunciar, aí a empresa vai tá em más lençóis. Geralmente, a Justiça do Trabalho beneficia sempre o empregado, não com o patrão. E o que acontece nesses casos aí é da empresa ter que pagar o dobro. Então, a conclusão deste vídeo é a seguinte. Se você é empresário, dono de empresa, se você está olhando pela visão da empresa, nunca, eu disse, nunca exija que seus empregados em férias voltem antes pra executar algum trabalho e muito menos ficar mandando mensagem pro WhatsApp só pra tirar uma duvidazinha, algo do tipo, né? Porque se esse empregado denunciar que você atrapalhou as férias dele ou que ele trabalhou durante o período de férias, você, patrão, vai estar bastante complicado. Já o empregado, se caso for ameaçado, tem que voltar pra trabalhar ou perderá o emprego, então o que você tem que fazer? Você tem que procurar os seus direitos. Procure um bom advogado trabalhista e entre na Justiça. Afinal, as férias é um direito seu e você não é vagabundo por não trabalhar nas férias. É um direito seu, você tem que descansar pra manter a sua saúde mental, corporal e poder voltar com mais gás aí para o seu trabalho após as férias. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse sobre esse tema aí. Deixe seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber. É muito importante pra gente poder interagir. E até o próximo vídeo! Não! Rapaz, nem precisa estudar a lei pra saber que é errado chamar um empregado pra trabalhar durante o período das férias, né? O período das férias é pra descansar, cara. É pra curtir uma praia, ficar de boa, dormir até meio dia. Não, que negócio trabalhar o quê, cara? Ficar respondendo um WhatsApp de chef chato, nada. Você sai lá, tá louco, sai fora. Bom, essa é a minha opinião e, aliás, é a lei. É assim, né? Tchau, tchau.